Olha, homem agride e tenta colocar fogo na esposa, isso aconteceu em Paranaíba. O agressor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Pois é, né? Começamos aí 2022 com uma tentativa de feminicídio. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após agredir e também ameaçar até a fogo na esposa de 40 anos. Esse crime ocorreu na manhã de sábado, dia 1º de janeiro, no bairro IP Branco. Segundo a ocorrência, o homem ingeria bebida alcoólica desde as 7 da noite da última sexta-feira, dia 31 de dezembro, e estava bastante alterado. Por volta das 7 da manhã, já do dia 1º de janeiro, a mulher havia tomado um medicamento para que fosse dormir. Porém, o homem achando que a esposa havia trancado a porta, que dava acesso à área externa da residência, ele então começou a agredi-la com tapas no rosto e causou também diversos ferimentos, diversas lesões nela. Em seguida, o autor acabou jogando um litro de álcool sobre a própria esposa e também no guarda-roupas. Ainda acendeu um fósforo e disse que iria atear fogo nela. A vítima acabou conseguindo fugir do local para a casa de sua mãe, que fica bem próxima à sua residência, e de lá acionou a polícia militar. O agressor foi então preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica.